Quem amou Alguém até essa parte Que te amei Sofreu demais E agora vem você tirar A minha paz E de nunca voltar Pelo amor Você não viu mais o que Chorei por ser Mesmo meu pranto Um grande amor Sem fim Sou bem Mas disse sim Nunca mais Quero sentir O que você Me percebi E nem chorar Quero que você Me fez chorar Quero que a vida Volte a me fazer solir Lerê Lerê Me time Você não viu o jeito lindo que te amei Nem desejou do jeito que te desejei Então, mas me enganei Quem amou alguém até essa parte que te amei Sofreu demais E agora vem você tirar a minha paz Perdi o meu carro voltar Eu não fui Você não viu o quanto que chorei por ti Fiz no meu frango, frango de amor sem fim Sofri, mas te esqueci Nunca mais Quero sentir o que você me fez sentir E nem chorar o que você me fez chorar Quero que a vida volte a mim e fazer sorrir Meu amor Você não viu o jeito lindo que te amei E nem chorar o que você me fez E nem chorar o que eu fiz E nem chorar o que você me fez E nem chorar o que você me fez Eu não vi, você não viu o jeito lindo que te amei Nem desejou do jeito que te deseje E essa parte